Estamos de volta com plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012. Destaque, na verdade, da semana, inclusive, pode-se dizer, na medida que nós tivemos o julgamento conjunto de duas ações, a ação direta de inconstitucionalidade 4.424 e a ação declaratória de constitucionalidade número 19. Os dois processos tratam de uma mesma lei, 11.340 de 2006, mas conhecida como Lei Maria da Penha. A Ação Declaratória de Constitucionalidade 19, proposta pela Presidência da República, pedia que se declarasse a constitucionalidade de dispositivos da famosa lei que criou mecanismos de proteção à mulher contra a violência doméstica. Porque, neste caso, se pediu que a lei fosse declarada constitucional. A ação declaratória de constitucionalidade, ela tem um pressuposto, um requisito indispensável para que ela seja conhecida. Que haja controvérsia jurídica, ou seja, decisões divergentes sobre o mesmo dispositivo ou sobre a aplicação de uma determinada lei. Nesse caso, o que se pretendia é que o Supremo declarasse que a lei é constitucional e que não ofende de forma alguma o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Porque várias decisões em sentidos opostos estavam sendo proferidas pelo Brasil afora. Então, os ministros decidindo, pela precedência da ação declaratória de constitucionalidade, aquela decisão do Supremo com efeito vinculante é a que deve ser obedecida e aplicada por todos os magistrados do Brasil. A outra ação, a ação direta de constitucionalidade 4.424, foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, não contra dispositivos da lei, mas para que se desse interpretação conforme a Constituição em relação a dispositivos da Lei Maria da Penha, particularmente no que se refere à natureza da ação penal relativa aos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Se pública, condicionada a representação ou pública, incondicionada. Carina, qual a diferença destas duas situações e como isso se aplica à Lei Maria da Penha nesta ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República? É, então vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Significa que o Ministério Público pode promover a denúncia, pode dar início a uma ação penal sem que a vítima, a mulher agredida, tenha que autorizar. Essa autorização é feita por meio da representação, então a ação penal pública não dependeria, seria incondicionada, não teria qualquer condição para que o Ministério Público pudesse exercer a sua função e propor a denúncia. Ao contrário do que prevê a Lei Maria da Penha, que diz que essas ações, quando houver essa agressão à mulher, seria de pública condicionada a representação da vítima. O artigo 16 é detachativo e diz que a ação, portanto, para o Ministério Público poder promover a denúncia, é preciso que a vítima agredida, a mulher no caso, entre com uma representação, só me fazendo a solicitação de que, ou mesmo informando que houve a agressão, daí para frente o Ministério Público tomaria a iniciativa. Sem a representação, ele não poderia agir. A alegação aqui, no caso, na ação direta de inconstitucionalidade, é de que se por acaso não tivesse o entendimento de que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima, isso acabaria por esvaziar o próprio propósito da Lei Maria da Penha, que é proteger a mulher agredida. Então, se você condiciona, ela pode, o agressor pode, de uma certa forma, coagi-la e dizer assim, olha, se você representar contra mim, você vai apanhar mais ainda. Então, para a Procuradoria Geral da República, o que se pretendia era que os ministros decidissem que a ação penal seria pública incondicionada e que, bastando uma notícia criminis, bastando uma informação que se chegasse até a autoridade policial, até o Ministério Público, isso já bastaria para que a ação penal, por conta de lesões corporais, pudesse ser instaurada contra o agressor. Embora tenha sido um julgamento conjunto, foram apregoadas as duas ações, assim, direta de inconstitucionalidade e a ADC-19, o programa foi feito em conjunto, a votação e o julgamento ocorreram em sequência, primeiro com os votos na ADC, a sua declaratória de constitucionalidade nº 19, primeiro o voto do relator, ministro Marco Auresta. A abstenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumprimento, em maior ou menor extensão de finalidade imposta pelo diploma maior, implicam situação da maior gravidade político-jurídica, pois deixou claro ao constituinte originário que, mediante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o diploma maior. A lei Maria da Penha referiu da invisibilidade e do silêncio à vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro, no sentido de assegurar as mulheres agredidas, no acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. A norma, uma antiga realidade de discriminação social e cultural que, enquanto existente no país, legitima a adoção de legislação compensatória a promover a igualdade material, sem restringir, de maneira desarrasada, o direito das pessoas pertencentes ao gênero masculino. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama providências na salvaguarda dos bens protegidos pela lei maior, quer materiais, quer jurídicos, sendo importante lembrar a proteção especial, que merecem a família e todos os seus integrantes. Declarando constitucional, portanto, os dispositivos da Lei Maria da Penha, o ministro relator Marco Aurélio. Agora nós vamos rever trechos dos votos dos ministros, nesta mesma questão, estamos falando da ADC-19, começando com a ministra Rosa Weber. Eu comungo engenheiro número e grau com o voto do emimente relator e dispenso de maiores comentários, na medida em que, inclusive, as sustentações orais que foram proferidas e todos os fundamentos de vossas excelências, ao exame do habeas corpus, em que essa matéria vindo à tona, habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio, todos aqueles votos, já pelos seus próprios fundamentos, merecem todo o meu endosso. E me permito dizer, em homenagem à belíssima sustentação oral da doutora Grenci, que eu entendo, sim, que a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, ela presta reverência ao artigo 5º, inciso 1º, da Constituição da República. A princípio da igualdade exige que se trate igualmente o desigualde e desigualmente o desigualde. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica não são mulheres iguais àquelas que têm uma vida comum. Por outro lado, também não se pode entrever nessa tutela, nessa proteção da mulher, porque a escolha discricionária do legislador fundamentou a razão pela qual dá esse tratamento preferencial com base em dados estatísticos, dados práticos, dados jurídicos, como aqui também relembrou o procurador-geral da República, o eminente colega Roberto Morgel, de sorte que, como não é uma escolha arbitrária do legislador, pelo contrário, nós temos que prestigiar a vontade do legislador. Então, também afasto esse fundamento, acompanho integralmente a proposta do eminente do relator com relação à declaração de constitucionalidade da lei. Meu dia, Sr. Presidente, faço remissão ao voto que proferi no HC 106-212 e, no mais, registro que acompanho e parabenizo o eminente relator pelo voto. Por que se criou a delegacia da mulher? Porque quando dizia, como eu já escutei, delegado dizendo, bateu, mas a mulher é dele? Então, pode ser feito. Por isso, a dificuldade até de uma mulher, como nos casos de crime sexual, ter acesso a isso. Escutei que ele foi, ah, não, isso não é. Mas ele tem um gabífero. Uma coisa que dá de um gabífero. Quem sei de esculpar isso, continuo a esculpar. E essas são situações que nos desmoralizam, que nos violentam no dia a dia. E que isso passe por outra geração, que essa violência é verdade continuar. Quando eu falei de que Maria da Penha, trata não apenas a mulher, mas também dos filhos que vêem essa violência e reproduzem esses modelos. Essa violência vai para a praça pública, depois vai para o país e depois gera mais guerras. É assim que funciona a sociedade e que a paz realmente não é buscada, porque não é da mulher gente. Quando o legislador, no caso da Lei da Maria da Penha, no artigo 41, retirou do véu de crimes de menor potencial ofensivo aqueles ilícitos que constam da Lei da Maria da Penha, meramente colocou em prática uma política criminal. Entendeu realmente que esses crimes, pela sua gravidade, deveriam merecer um tratamento mais severo. Essas brevíssimas frustrações, o presidente, e mais uma vez louvando o brevíssimo voto do eminente relator, eu também julgo a ser o procedente. ministro Joaquim Lavazes, com relatoso, presidente. Não me vem a memória o nome desse autor que disse magnificamente o seguinte, o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de proteção da mulher. E a Lei da Maria da Penha caminha nessa rigorosa direção. Senhor presidente, é com orgulho que eu subscrevo o voto do ministro Marco Aurélio. Eu gostaria apenas, presidente, de fazer uma nota de pé de página para destacar a importância desta ação, a ação declaratória de constitucionalidade e do seu significado institucional. Quando a ação declaratória de constitucionalidade foi concebida, eu sou um dos seus autores iniciais, houve um tipo de reduiço institucional, se falava que era um gênero inexistente em qualquer oral, parte do lado terráque, se dizia que era realmente um absurdo e hoje se vê a utilidade desta ação como um elemento de segurança jurídica. E não se também aqui a iniciativa do próprio presidente da república ao instalar um juízo abstrato de constitucionalidade neste caso. O Estado brasileiro agiu de maneira concentrânica em que estabelece a Constituição da República. Por isso, o presidente, em que se refere à apresentação declaratória, julgo-a procedente para confirmar a validade constitucional das normas em ela referida. Sala, em chamada Maria da Pesa da Igualdade, representou a estratégia no objetivo do ordenamento jurídico brasileiro para, antes de ofender, aplicar na prática o princípio da igualdade, sobretudo em uma situação em que a vulnerabilidade do Léon 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 ou a intervenção do ordenamento jurídico brasileiro. A unidade de anonario da penha foi declarada constitucional. E, por fim, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, 4.424, que, como dissemos, tratava da interpretação conforme a dispositivas da lei Maria da Penha, particularmente em relação à natureza incondicionada da ação penal prevista na lei Maria da Penha. Direto ao voto do relatório, depois de 8 anos. Resta emprestar e proclamar interpretação conforme a Carta da República, os artigos 266 da lei 1340-2006, para citar a natureza incondicionada da cinturão em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão dessa última, ou seja, da lesão. É como voto, presidente, não esquece. A maioria do plenário acompanhou a proposta de interpretação conforme apresentada no voto do ministro relator, acompanhando o pedido da Procuradoria Geral da República. Mas neste caso específico, houve divergência do ministro César Peloso, presidente da Corte. Vamos a ver. Eu não posso supor que o legislador tem, assim, neste caso, um erro de ano ao estabelecer o caráter condicionado da ação penal. Ele deve ter levado em consideração, com certeza, porque isso foi a decorrência de várias audiências públicas, e, no ano dos trazidos, pessoas da área da sociologia das relações humanas, que, evidentemente, trouxeram dados capazes de justificar esta concepção da ação penal com o paráter condicionado. Foi a única divergência apresentada no tópico específico pelo ministro-presidente, e, por isso, foi o resultado. O ministro-presidente anunciou, justamente, o resultado. Por maioria, foi dada a interpretação conforme nos termos do voto do relator. Dada a interpretação conforme a aplicação da Lei nº 9.099, de 1995, que a Lei dos Juizados fica afastada, ainda que seja uma lesão corporal leve, no caso em que a agredida seja uma mulher no âmbito familiar. Então, de toda forma, os ministros enfatizaram isso bastante, e, por maioria, ficou decidido. Então, que a Lei Maria da Penha é constitucional e passa a produzir os seus efeitos normalmente. Dois semanas de julgamentos históricos, portanto, na abertura dos trabalhos deste ano judiciário de 2012. E, assim, nós encerramos esta edição de plenárias. Lembrando que temos mais direto do plenário as transmissões ao vivo das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, e também o nosso encontro de finais de semana, não é, Karina? É. As quartas e quintas ao vivo, no direto do plenário, e nos finais de semana com a plenária. Obrigado pela audiência, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. E continue aqui, na TV Justiça.